Já me aconteceu neste momento Que faz a terra girar Te falei que é importante Cumprir de mato, de mato, de pancada Se você não ganhar Você foi Agora a coisa mais importante Já me aconteceu neste momento Em toda a minha vida Um paradoxo Do pretérito, perfeito, complexo A teoria da relatividade Num momento crucial Sabe o som Saber que sabia Sabia subia E quem ama Faga as páras, mafaga as minhas Fama, mafaga as minhas Dancerás Te falei Que o pediatra Doutor é responsável Pela saúde dos pés O solista Cuida dos olhos O oculista Dorme livre Nunca vão me escrever Pois pra mim Você é uma besta Mitalógica Com cabelo Já me parecida Com cabelo Eu disse isso Pra reinar Com a soma Dos quadradus Que até pego A porra Da hipotenusa Você foi Agora a coisa mais importante Aconteceu neste momento Em toda a minha vida Um paradoxo Do pretérito, perfeito, complexo A teoria da relatividade Um momento crucial Sabe o som A teoria da relatividade E quem Não faz a pão Não faz a pão Não faz a pão Não faz a pão Mas eu me deduziré Eu fundei Associação Internacional Enquanto a sol As formuletas Só fica de frango Te provei Porque eu receio Caxininas Nos seus olhos Não tem Exploação Dar um prato E trigo Para dois filhos E meus bisco E me alegra Que só E eu Por dois meus filhos Vai deixar ficar na vida Feliz Eu preciso se inscrever E já Até você aqui Olha agora Que você está quase Entendendo o que eu estou falando A questão Está calando O pretéveque Está paixão A de um Por um Por um E você Não tem nada Porque quando você Estiver em sua casa Escoleta a música Está baixinha E você Não vai entender nada Só nem pedir atenção A gente pode tecer aqui Já que isso tudo é Bora Vamos parar Que isso está Pichado Eu tenho que fazer A liga de Deus Com o vinagre seu Tenho feito aqui dentro Está pedido O ambiente Meu Deus Estou dormindo Pena Amor de Deus Pare com esta Porra